Bruno Mafuz transformou um acidente que o fez ser cadeirante em uma oportunidade de transformar o mundo. Fundou o Guia de Rodas para trazer inclusão e acessibilidade para todo o Brasil. Seu sonho é causar um impacto tão grande na sociedade que faça com que sua empresa não precise mais existir. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando também que o Pod Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com o convidado mega especial, o Bruno, que é fundador do Guia de Rodas. Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, cara. Para mim é uma honra compartilhar esse meu sonho que virou o Guia de Rodas. E não sou tão jovem assim, viu? Mas estamos aí. Até parece. É jovem sim, Bruno. E mais do que isso, cara, a gente sempre se preocupa aqui no Pod Sonhar em falar que com nossa audiência é muito formada por jovens que sonham em empreender ou que já estão começando o negócio e querem colher um pouco da experiência de todo mundo que já começou um e certamente tem histórias muito boas para contar. Então, estou muito animado para aprender aqui um pouco com você, Bruno. E eu acho que vale muito a pena você começar contando, para quem ainda não conhece, o Guia de Rodas. O que é, cara? O Guia de Rodas é uma empresa de tecnologia a favor da acessibilidade que nasceu na história da minha vida. Não dá para ver aí na câmera, mas eu sou cadeirante. Eu sou cadeirante desde 2001, quando eu tive um acidente de carro aos 17 anos. Depois de estudar, fazer pós-graduação, passar por um monte de empresa, nacional e internacional, ter tido meu próprio negócio, eu, junto com um grupo de amigos, decidiram fazer alguma coisa para mudar a realidade da falta de acessibilidade pelo mundo. Então, o Guia de Rodas nasceu como um aplicativo, funciona como um triple advisor, em que qualquer pessoa com ou sem deficiência pode avaliar a acessibilidade física dos locais que frequenta. E essa ideia evoluiu. Hoje, o Guia de Rodas oferece certificação, além das normas, considerando vários outros atributos, para aprimorar as instalações e a experiência dos usuários que visitam determinado espaço, promovendo a acessibilidade de um simples cumprimento de regras, a um poderoso diferencial estratégico para os negócios. Então, eu gosto muito disso, eu até me envaideço positivamente disso, de ter conseguido transformar uma experiência dura pessoal num modelo de negócio viável que está beneficiando a sociedade. Sim, isso é muito bacana, cara. Como você mesmo fala, Bruno, foi uma experiência dura, com certeza não é fácil passar por isso, tudo que vem de consequências do acidente, mas você conseguiu transformar isso num negócio que não só faz bem para você, pode, pô, gera lucro, tudo isso, mas também para o mundo, né? De transformar isso numa missão, isso é muito bacana. Não foi fácil, porque eu sempre quis trabalhar com isso, mas eu não queria legislar em causa própria. Você sempre quis ou depois, assim, do acidente, Bruno? Não, depois. Depois do acidente. Mas, assim, eu não queria que fosse uma luta desse que vos fala. Sabe, eu achava reduzido o potencial da acessibilidade, compartilhando só como a falta dela impacta na minha vida. Então, eu fui estudar o que é acessibilidade, isso foi muito legal. Porque minha cabeça expandiu o entendimento. Eu sei que você que é o entrevistador, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem que precisa de acessibilidade? Eu diria, assim, pessoas que têm algum nível de deficiência, mas todos precisam, né? Se a gente for pensar. Todos, por quê? Porque vamos pegar a acessibilidade física, como exemplo. Ninguém nasce andando, Miguel. Então, um bebê de carrinho, ele precisa mais ou menos das mesmas coisas que eu, em termos de acessibilidade física. Ele precisa de rampa, ele precisa de espaço, ele precisa de elevador. Então, quando a gente vai estudar a acessibilidade a fundo, a gente vê que a gente está falando de três coisas. Conforto, segurança e autonomia. Isso é universal. Então, a acessibilidade, ela prevê conforto, segurança e autonomia para toda e qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. Entendeu? Então, deixou de ser um assunto do Bruno. Sim, foi baseado numa experiência própria. Mas deixou de ser um assunto só meu e passou a ser... Eu passei a ver esse tema como um assunto que beneficia a todos. E aí, esse foi o início, assim, de, nossa, vamos fazer alguma coisa para melhorar as condições de acesso no planeta. É, olha que interessante. É para todos. Quais são os três pilares, Bruno? Conforto, segurança e autonomia. Segurança e autonomia. Quem não precisa disso, né, Bruno? É universal. É universal. Todo mundo precisa e tem condições. Agora que você me fez essa provocação, cara, eu consigo me recordar de vários exemplos. Por exemplo, meu pai tem uma condição na perna que uma é ligeiramente menor que a outra e eu já vi ele enfrentar desafios de acessibilidade. Então, cara, é interessante que várias pessoas enfrentam e para todo mundo é importante ter esses três pilares. Sim, não é só uma condição permanente. Pode ser uma circunstância temporária. Desde um pé torcido até carregar um objeto pesado. Pô, você está com uma caixa na mão pesada, não tem um elevador, não tem um corrimão. Verdade, cara. A acessibilidade prevê conforto, segurança e autonomia para todos. E eu dou de exemplo acessibilidade física porque ela fica mais fácil de entender. Mas se a gente for fazer uma brincadeira, se você não fala russo e você assistiu um filme em russo com legenda em português, você se beneficiou de um recurso de acessibilidade. Você enxerga, só que um recurso de acessibilidade transformou um conteúdo que não era inteligível para você em algo que fizesse sentido de você consumir. Não é bem verdade, porque a gente está falando de uma barreira idiomática, mas poderia ser visto dessa forma também. A acessibilidade faz com que as coisas sejam possíveis para quem eventualmente não poderia consumir um serviço ou até acesso a um produto, uma estrutura, por exemplo. Exato. Muito interessante. Isso eu acho que é legal porque a gente começar definindo o que é acessibilidade, que muitas... Eu mesmo assim já ampliei muito minha visão só de ter ouvido essa conversa, isso é muito importante. E o guia de rodas, Bruno, como que ele atua diretamente? A interface, assim, você entra no estabelecimento, cadastra, já tem todos lá... Vou explicar tudo. Fechou. O guia de rodas tem o objetivo de tornar a sociedade mais inclusiva, mais acessível para todos, para as pessoas em qualquer fase da vida, como que eu falei. Então a gente tem dois grandes trabalhos. Um de base, que é através de produção de conteúdo e do aplicativo Guia de Rodas, que coloca a pessoa como protagonista do processo e estimula o voluntariado digital. Porque a gente não quer falar só com as pessoas com deficiência. Você conversar com o caderno como eu, óbvio que ele sabe que o mundo precisa de mais acessibilidade. Mas através do aplicativo, a gente alcança pessoas sem deficiência, que se impactaram pela causa, ou por terem amigos e familiares com alguma restrição de mobilidade, ou pura e simplesmente por quererem se engajar à causa. Essa pessoa, através do aplicativo, ela empresta a tua percepção quando ela visita os lugares. Então ela abre o aplicativo Guia de Rodas e em até 30 segundos ela relata como é as condições de acesso daquele lugar de acordo com a percepção dela. Não é uma avaliação técnica, mas isso, Miguel, estimula o treino do que a gente chama do olhar acessível. Então a gente guia o que a pessoa tem que prestar atenção para dizer se aquele lugar é acessível ou não. Por exemplo, tem vaga de estacionamento. No caso de um restaurante, como é a altura de mesa? Como é a circulação interna? Dá para transitar ou é muito apertado? Tem banheira para cadeirante? A gente pergunta de fraudário também para pais com filhos pequenos. A pessoa faz uma avaliação guiada e ela diz se aquele lugar é verde, acessível, amarelo, mais ou menos, ou vermelho, inacessível. O que é legal? Como não é uma avaliação técnica, a plataforma é colaborativa. Então se você for num lugar que alguém avaliou como vermelho e você não, a jaca é vermelha, você também faz sua avaliação e vai compondo uma média. Não, é um veredito de cada um. Não, as avaliações antigas vão caducando porque aquele lugar pode ter sido adequado, mas a ideia é participar e dar informação para quem precisa. Então, base de pirâmide, aplicativo que é trazer o usuário para o centro, botar ele como protagonista e produção de conteúdo otimista sobre acessibilidade e inclusão. Sempre falando de tecnologia, sempre mostrando recursos de acessibilidade, isso a gente usa muito o Instagram e blog. Só que isso que eu te falei é tudo gratuito e custa caro, tanto o aplicativo para manter quanto essa produção intensa de conteúdo. Só que a gente faz um trabalho de topo de pirâmide com as empresas. Empresas que já reconhecem que a acessibilidade pode representar um diferencial estratégico para os seus negócios, a gente oferece a certificação guia-de-rodas, que aí sim é um serviço. A certificação guia-de-rodas é um programa independente, sem vínculo governamental, que aprimora e enaltece as melhores práticas de acessibilidade dentro das empresas. Esse é um serviço. Que legal. Que a gente oferece para as empresas e que ele é recorrente. E através desse serviço, a gente consegue manter toda a estrutura do guia-de-rodas. E a gente acredita que as empresas que participam do processo de certificação, cascateiam para a sociedade um novo padrão de acessibilidade, menos normativo e mais... Genuíno até, né? Genuíno. E esses universos se encontram, a base que eu te falei, do topo. Sim. Essa é a nossa forma de agir. Que bacana. Foi muito legal também, Bruno, que você trouxe o propósito como a guia-de-rodas se enxerga no mundo e também na perspectiva de negócio, modelo de negócio como monetizos, etc. E, Bruno, então não existe fonte de renda vindo dos conteúdos ou do aplicativo. A gente captura alguma... Alguma coisa. Outra ação. Bom, eu não sou um influencer. Não que eu... Sem demérito nenhum. Sim, entendi. Eu sou um empresário da inclusão. Às vezes, já aconteceu de empresas quererem fazer uma ação comigo. E eu faço. Se for interessante, tanto para o movimento do guia-de-rodas, quanto pessoalmente para mim. Não captamos muito essas oportunidades, mas de quando em quando elas aparecem. E o aplicativo, ele não pode ter propaganda. Não. Porque mais de 50% da nossa audiência são de pessoas que declaram não ter deficiência e que querem ajudar na causa. Eu não posso fazer o cara assistir um vídeo para fazer uma avaliação que ele está ajudando os outros. O que a gente tem de quando em quando, a gente já teve uma vez e está para sair uma outra, é um oferecimento, que é diferente. Não é um patrocínio com conteúdo de vídeo e tal. É no splash da tela inicial. Quando abre o aplicativo, fala oferecimento e tal, tal, tal. Ou seja, aquela empresa ajuda a manter aquele aplicativo. É um oferecimento, não é um patrocínio. Muito bacana. E isso é legal porque isso gera valor. É uma forma adicional que vocês conseguem gerar valor para as empresas que estão interessadas na certificação que você falou. Elas estão fazendo um papel ali muito de trabalho de base, que você chamou. Isso é muito bacana. E eu queria entender sobre a certificação, Bruno, que é a principal fonte de receita, o serviço de vocês, a acessibilidade, vocês avaliam a acessibilidade só dos estabelecimentos físicos ou também ajudam a avaliar a acessibilidade, por exemplo, se o Pode Sonhar é um podcast e quer se tornar mais acessível? Não, a gente não entra em conteúdo. A gente entra em espaços corporativos, prédios comerciais, centros logísticos e mais alguma coisa quando aparece. Assim, a gente avalia para ver se a gente faz projetos especiais. Mas como que funciona? A certificação tem quatro eixos. O primeiro delas é ambientes. Em que o lugar precisa passar pelo crivo de arquitetos especialistas em acessibilidade e pessoas com deficiência também. Porque a gente acredita muito nessa composição das visões. O arquiteto magia tudo do técnico, mas a pessoa com deficiência magia do dia a dia. Sabe a prática, exato. E a composição dessas visões traz, muitas vezes, soluções criativas e pouco onerosas. Então, a gente identificou um problema de acessibilidade. Pode ser que o arquiteto queira quebrar tudo, mas a pessoa com deficiência traga uma outra ótica para resolver aquilo de um jeito menos intervencionista e mais barato. Então, também bom. Precisa ser bom, mas preferencialmente menos oneroso. Então, primeira dimensão, primeiro eixo, ambientes. Segundo, colaboradores. Não adianta nada o lugar ter uma estrutura legal se as pessoas que ali trabalham não estão aptas a lidar com a adversidade humana. Então, a gente tem um treinamento, Miguel, humano, para ajudar as pessoas a perderem o medo de lidar com pessoas com deficiência. Por quê? Porque muitas vezes, por não saber como abordar, não saber se a pessoa precisa de ajuda ou não precisa, saber se é invasiva ou se não é, a pessoa trava. E não consegue ser útil. Entendi. Então, ao entender boa parte das características da pessoa com deficiência, a pessoa consegue saber como agir. E sabendo como agir, ela consegue fazer com que aquele ambiente seja mais acolhedor. Esse é o segundo eixo. Terceiro, governança. Uma sensibilização especial para a liderança, mais com viés de business, convidando eles a se engajar no processo de certificação e um statement, uma declaração de que aquela companhia se compromete com o aprimoramento contínuo da acessibilidade. Que legal. Por quê? Porque senão a gente trabalha desalinhado. Que legal. Então, quando a gente... E o exemplo, né? Perfeito. Também tem isso. Perfeito. Tem o exemplo que arrasta e a gente não quer entrar na empresa de um terceiro e falar como as coisas devem ser. A gente veio para somar esforços. Então, tem que vir do topo da pirâmide. E aí, a empresa vai ter meta dentro de cada um desses eixos. Precisa ter quórum no treinamento da liderança. Precisa ter quórum no treinamento, no jogo, né? Que é um game que a gente criou, que é o Atitude Acessível para todos os colaboradores. Olha. Fazerem... Precisa eliminar os entraves físicos. Tem uma porção de coisa. Resolvido tudo isso, a empresa recebe a certificação via de rodas. Que muito mais do que dizer que aquele lugar tem boa acessibilidade, simboliza um compromisso com o aprimoramento contínuo da acessibilidade. Isso significa que essa empresa vê a acessibilidade como um valor. E não só como uma obrigação. Ou com uma frase estampada, né? Exato. Que está ali... Então, aquela placa que vai ficar pendurada lá, ela precisa ser mantida. Sabe? Então, a certificação é dinâmica. Anualmente, ela precisa... Tem metas de impacto que precisam ser alcançadas. E, Bruno, quando a gente fala de negócios de impacto, Muitos se falam, e cada vez mais está em pauta temas como ESG, conscientização da governança, tudo isso. E tem se falado sobre... Cada vez mais as instituições que promovem isso falam sobre o ROIDs, o retorno disso. O que isso quer dizer financeiramente para a empresa? Você tem alguma... Os benefícios sociais são óbvios. Mas eu acho que seria muito legal, porque existem também, eu já vi estudos que provam, que existem benefícios financeiros em ser uma empresa que tem acessibilidade e preza por ser um negócio de impacto. Você tem algum que você gosta de falar para os clientes? Você sempre fala? Eu não quantifico o mercado de acessibilidade. Lembra que eu falei que é para todos? Então, por exemplo, tem gente que fala acessibilidade é para pessoas com deficiência. Aproximadamente 10% da população tem algum tipo de impedimento severo, vai que é dificuldade ou impossibilidade de enxergar, de ouvir, de caminhar e tal. E o mercado é tal. E se você quiser, você pode extrapolar isso pelo círculo próximo de amigos e familiares, fazer uma continha e falar que o mercado é tal. Eu não gosto disso. Eu gosto de falar que a acessibilidade é para todos. Legal. Todas as pessoas em qualquer fase da vida. Qual que é o ROI de ter o aumento de fonte de legenda no Netflix? É. É bom para todos. É bom para todos. Eu acredito que se você não investe em acessibilidade, você está perdendo. Investir em acessibilidade deveria ser regra. Ao não investir em acessibilidade, você já está segmentando o seu mercado. Vamos supor que você abra uma loja de bolo aqui no seu bairro. E a tua loja tem escada. Antes da vizinhança saber se o teu bolo é gostoso ou não, você já reduziu o teu mercado. Verdade. Verdade. Então, eu acho que a falta de acessibilidade segrega. Entendi. Eu acho que ela deveria ser necessária. Legal. E ter uma oportunidade na mesa. Básico, né? Assim, primordial. Legal. Eu acho que ter uma oportunidade na mesa da gente fazer as coisas que a gente sempre fez. Errado. Viu um jeito diferente. Sem auto flagelo. Sem a chicotada nas costas. Nossa. Fazia tudo errado. Beleza. Fez tudo errado. Zero a conta. Vamos fazer diferente daqui pra frente. Legal. Muito bacana. Muito bacana. É um propósito muito legal. E, Bruno, enquanto isso, eu quero muito saber como você começou o Guia de Rodas. Mas antes eu vou dando um recado pra turma que está nos assistindo no canal do YouTube o Pode Sonhar Podcast ou no Poder 360. deixa o episódio rolando aí. Mas pra quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes a gente está indo para os comerciais e volta já já. E, Bruno, eu acho que seria super valioso a gente estar falando aqui um pouco do propósito do Guia de Rodas você contar um pouco se você lá atrás, como que surgiu a ideia. pensando muito que nossa audiência também constituída por jovens que querem empreender e tem uma ideia de negócio estão começando a executar ela você imaginou que o Guia de Rodas lá quando você comentou que começou com alguns amigos a ideia você imaginou que teria a certificação Guia de Rodas teria o aplicativo O que você pensava lá atrás? A gente queria fazer alguma coisa pra aproximar a importância a urgência da acessibilidade de pessoas sem deficiência porque senão é pregar pra convertido como eu falei Então como transformar um assunto historicamente tido como chato caro pra uma minoria num assunto atraente vantajoso e pra todos Esse foi o desafio que a gente teve inicialmente É difícil falar do Guia de Rodas sem falar da história da minha vida Por favor, Bruno Eu acho que se conecta mesmo Porque o Guia de Rodas ele não nasceu com business plan Eu não olhei uma necessidade de mercado e fiz uma empresa pra atender determinadas necessidades Eu sou a fonte de pesquisa do Guia de Rodas Eu do dia pra noite me vi impedido de fazer as coisas que eu fazia E aí ao estudar eu vi que muito mais gente tava em situação parecida com a minha Ao estudar eu vi que muito mais gente não tinha uma situação parecida com a minha mas também precisava de acessibilidade em algum nível Tipo mães com carrinho de bebê Se uma mãe com carrinho de bebê se depara com uma escada e ela precisa subir a escada ela é um jeito ela dobra o carrinho pega o bebê e sobe Eu não tenho essa opção Mas se tivesse um elevador ajudaria tanto ela quanto eu É 100% O entendimento da deficiência como uma característica e não como um problema mudou a minha vida Eu sempre falo isso Porque quando eu me acidentei eu achava que eu tinha um problema e quando você tem um problema você quer resolver Só que eu não consegui resolver esse problema Então eu teria que conviver com esse problema Então eu deixei de ver este fato como um problema e passei a ver como uma característica E ao entender deficiência restrição de mobilidade como uma característica a gente passa a buscar por meios a conviver melhor com essa característica e isso passa por acessibilidade Então aí voltando no início do nosso papo isso se conecta com conforto e segurança e autonomia E quando eu entendi a minha deficiência dessa forma mudou a minha atuação no meio Antes eu queria ficar mais em casa Aí depois eu falei Não, vamos sair Se o lugar não tem acessibilidade vamos conversar com o dono Vamos mostrar pra ele a importância de ter uma rampa tal, tal, tal E eu gostei da receptividade que eu tive em muitas dessas conversas Lá atrás imagina o Guia de Rodas não era nem um protótipo Eu não tive um Eureka Tá Mas teve isso que foi importante e a própria coleção de vivências que eu tenho até hoje por conta de experiências boas de acessibilidade e outras ruins me fizeram chegar o momento de falar a gente precisa fazer alguma coisa pra mostrar que a acessibilidade pode ser um diferencial pros negócios E aí a gente começou a conversar isso no início de 2015 em como que a gente poderia mostrar compartilhar essa vivência toda de um jeito alegre Leve, né? E de sem imposição por conscientização Que legal Então a gente construiu o mais difícil de construir foi o tom da comunicação Olha um tom da comunicação alegre muitas vezes divertido e focando na acessibilidade como uma poderosa ferramenta que vai ajudar as pessoas a exercerem seu potencial e vai trazer mais lucro pro empresariado Depois de fechar esse tom do que a gente queria dizer a gente foi chegando no aplicativo Só que o mais legal do aplicativo é a simplicidade dele A gente não faz 500 perguntas A gente faz 5 A gente faz 5 Por quê? Porque até nisso a gente pensou se a gente quiser dar uma informação hiper precisa a gente vai perder engajamento A gente não quer que o aplicativo da informação precisa A gente quer estimular o engajamento Então ele foi a primeira coisa que a gente fez pra compartilhar essa nossa hipótese E depois disso o Guilherme Rodas aqui falando como empreendedor ele quase sofreu de pane seca porque a gente tinha um aplicativo só que a gente não tinha um modelo de negócio a gente não era uma empresa Ainda não tinha uma fonte de renda Nada Mas você já se enxergava como uma empresa você queria encarava como um projeto até então que você queria impactar o mundo positivamente Miguel como tem tudo a ver com a história da minha vida foi muito visceral eu não pensei em muita coisa eu larguei tudo o que eu tava fazendo e me joguei no guia de roda legal gastei todas as economias que eu tinha não recomendo ninguém empreender desse jeito mas é uma coisa que eu acreditava e pra você ter uma ideia 15 dias depois da gente ter o beta do aplicativo eu tava sentado no sofá da Fátima Bernardes a gente não tinha nem CNPJ a gente tinha um beta pra iOS e Android ainda não tinha aconteceu muito rápido porque isso foi lá em 2016 que era ano de Olimpíada e Paralimpíada então tava se falando muito em acessibilidade a gente surfou nesse boom mas o que é de coisas ele foi virar uma empresa óbvio a gente fez CNPJ um pouco depois ele foi virar uma empresa porque com a exposição que a gente teve as empresas vieram nos perguntar qual que era o nosso padrão de acessibilidade e aí a gente criou a certificação Guia de Rodas e criou essa metodologia pra observar a acessibilidade menos com viés normativo vive mais com viés de hospitalidade exato que bacana e a gente foi construindo um avião voando que bacana porque é muito legal que vocês fizeram um negócio que gera tanto valor pra sociedade que os potenciais que os potenciais clientes que até então nem eram vieram pedir pra uma solução né Bruno que até mas no começo a gente tava clamando no deserto porque falar de excelência em acessibilidade em um país que não tem em geral condições básicas de acessibilidade era muito fora pra realidade quando a onda do ESG veio a gente só fez algumas adequações de discurso porque a gente já é uma empresa de impacto de nascença de nascença modelo de negócio de impacto é isso desde o berço de ação então e é legal como vocês nasceram com esse propósito por óbvio mas também vocês tiveram a experiência de tava ali em alta em 2015 16 por causa das paraolimpíadas e agora voltou a estar em alta o tema ESG como um todo você sentiu o crescimento é eu não acho que é que tava em alta depois deixou de estar em alta depois voltou a estar em alta eu acredito na frase do Einstein que uma mente que se abre uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original a sociedade caminha na direção da conscientização vamos usar por exemplo cinto de segurança ou fumar dentro de estabelecimentos uma vez que a consciência da sociedade foi impactada pelos benefícios do uso do cinto de segurança ou pelo absurdo que é fumar dentro de um lugar fechado é difícil isso voltar atrás é um território conquistado sim entendi idem com qualquer coisa inclusive a falta de acessibilidade para a Paralimpíada que teve depois das Olimpíadas do Rio em 16 ela trouxe um para a baila para a discussão de um assunto que não estava na pauta e esse assunto nunca saiu nunca saiu pode ter caminhado em uma velocidade menor mas de lá para cá sou muito otimista de lá para cá eu vejo uma conscientização crescente toda vez que a gente vai falar sobre o guia de rodas com algum interlocutor dentro das empresas se a gente senta em uma mesa e vai com quatro pessoas não tem nenhuma vez nesses quase oito anos de guia de rodas que ao final da reunião alguém não disse alguma coisa do tipo poxa eu tenho um pai que sofreu um AVC eu tenho uma tia muito querida minha que tem uma fratura de fêmea todo mundo tem alguém perto em primeiro nível que tem alguma deficiência ou alguma restrição de mobilidade e à medida que esse assunto vai ficando mais quente para as empresas as pessoas se externam isso com mais frequência esse não é um assunto que cresceu é um assunto que vem tendo o devido holofote exato exato é uma forma de chegar que é muito mais eficiente assim claro porque de fato as deficiências sempre estiveram aí sempre estiveram aí então se sentir o papel do guia de rodas é muito o papel também de educar e de tirar um pouco do peso para falar sobre isso às vezes é engraçado que acontece depois da reunião né Bruno depois vocês trazerem um pouco da leveza é difícil eu imagino acontecer antes da reunião todo mundo já sabe mas olha que interessante Miguel a gente acredita que a plataforma que a acessibilidade é plataforma para a inclusão então a gente acredita que no mundo com mais acessibilidade as pessoas com deficiência vão estar mais por aí circulando livremente isso vai isso tende a reduzir as barreiras de trato exato porque hoje muita gente pode ter estranheza de como lidar e tal óbvio não estou falando que não existe preconceito sim por alguma discriminação isso pode acontecer mas por falta de acessibilidade as pessoas com com deficiência elas são invisíveis elas não estão aí elas não convivem na sociedade o cara que tem alguma restrição de mobilidade severa e precisa de transporte público para se locomover ele pena pena porque é difícil não só o transporte as calçadas o pé o mundo com mais acessibilidade certamente vai ser um mundo com mais inclusão é plataforma legal muito show e agora nós estamos chegando no momento clássico aqui no Pó do Saia do Pó do Saia do Pó do Saia que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor você está vendendo muito bem aqui o propósito guia de rodas sei que é um negócio que você acredita fielmente mas é difícil vender algo que a gente talvez não acredite então bastante inspirado naquela cena do filme icônico do filme do Lobo de Wall Street em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta que no Pó do Saia a gente substitui a caneta por objeto surpresa se fosse a caneta eu sabia vender já estava criando não não porque a caneta a caneta Bic é uma caneta acessível ela não muda o design dela há muito tempo ela tem várias propriedades faz a criança não se engasgar faz a caneta não cair para ela ser hexagonal tem várias características mas vamos ver o que você vai falar é absurdo tem até o furinho de obstrução não tem isso também engasgar comer a tampa nossa é absurdo é muito legal é muito legal mesmo mas o objeto da vez é uma câmera daquelas clássicas assim que da cor roxa você vai ter que vender poxa vida difícil mas eu vou dar um tempo para você pensar Bruno enquanto isso eu vou dando um recado para a turma que está nos assistindo para as marcas que queiram levar aprendizado sobre empreendedorismo para uma audiência jovem que está começando a empreender que sonha em abrir um negócio está se dedicando para isso estudando muito então sintam-se a vontade em entrar em contato conosco nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês então na descrição desse episódio aqui no nosso canal do youtube em todos os streams de áudio pode sonhar podcast vai ter um formulário e o nosso e-mail também fechou? tamo junto turma e aí Bruno? você jovem que se interessa por produção de conteúdo nossa boa linha boa ver é por disseminar sua mensagem por aí você sabia que um dia as coisas já foram feitas através deste dispositivo esse dispositivo não é tão antigo assim e já foi super moderno em uma em um em um em poucos há poucos anos atrás e você deveria conhecer esse dispositivo porque sabendo de onde a gente veio clareia o caminho pra frente também a gente entende melhor pra onde a gente vai então convido você produtor de conteúdo de hoje em dia a arrematar essa iguaria essa essa preciosidade que um dia vai ser peça de museu e você vai poder vender e ficar rico e parar de produzir os conteúdos que você faz muito bom Bruno vou levar pô tamo aqui dedicado na produção vou levar vou levar muito bom e Bruno sabe o que eu soube cara e o que eu tô vendo aí da turma mais nova que isso aqui tá voltando a estar em moda é vintage é vintage exatamente isso o pessoal tá levando pra festa tirando fotos assim e tal Bruno então cara você acertou no público-alvo exato e ó a gente sempre passa esse desafio pra quem tá nos assistindo então você acha consegue vender essa câmera aqui vintage melhor que o Bruno manda uma DM pra gente com certeza vocês conseguem vender melhor que eu manda pra gente lá no Insta no podsonairpdc que a gente lê a melhor resposta em um episódio adiante e eu te mando Bruno é que vamos combinar também que eu não tive tempo de pensar nada nada isso aqui a turma às vezes acha que é combinado imagina a bica eu tava preparado boa você já tava observando mapeando o ambiente aqui e Bruno não uma coisa que eu acho seria muito legal se contar como você falou vocês nasceram como um modelo de negócio de impacto vocês devem colher inúmeras histórias assim de pessoas de empresas vocês impactaram positivamente ao longo dos quase oito anos quase oito anos de existência então eu queria Bruno deve ter alguma que você morre de orgulho de contar sim e eu acho seria importante que essas histórias pros empreendedores muitas vezes deixam eles presos e ao propósito ao porquê né ajuda eles a levantar de manhã e tem muitas adversidades o empreendedorismo então histórias bacanas eu acho que seria muito legal ouvir alguma de você não tô pensando boa eu tenho histórias pessoais vale muito legais vale vale no âmbito empresarial o espaço mais acessível ele fica mais fluido pra todos é ele beneficia todo mundo mas eu queria contar uma história pessoal conte que ela teve tudo a ver com a criação do guia de rodas tá é porque a gente acredita que pessoas fazem rampas rampas não fazem pessoas portanto as pessoas devem estar devem ser protagonistas do processo uma vez eu fui no sambódromo eu já era cadeirante assisti um desfile das escolas de samba e quando eu chego lá todo animado eu dou de cara com duas catracas ou seja não ia ter como passar por ali Miguel eu nem tive tempo de ficar triste o segurança que tava do lado nos eventos provisórios como esses no sambódromo é tudo meio pré-construído com madeira o segurança que tava do lado viu que eu não ia ter como passar por ali ele deu uma bica na madeira do lado quebrou a madeira ali do lado ele fez uma porta pra eu passar e falou entra por aqui senhor é eu sempre gosto de contar essa história pra mostrar a a importância da que a que a acessibilidade pode trazer pra pra experiência das pessoas seja num evento numa empresa são são várias as histórias o que eu acho interessante do meu é ofício é que a acessibilidade não tem oposição não tem nenhuma pessoa que que vai virar e vai falar não esse assunto não tem nada a ver é óbvio que ele é benéfico pra todos acessibilidade favorece as passagens e ela é boa pra todas as pessoas exato é ao ao impedir é ao eliminar barreiras você possibilita sonhos você possibilita que a que a pessoa é consiga no ambiente corporativo ter uma carreira se desenvolver absurdo é é muito virtuoso não tem nada não é tipo o que ela tem de de bom o que ela tem de legal eu não consigo ver o que ela tem de ruim é exato não traz nenhum não tem nenhum trade-off que você deixa de ganhar alguma coisa né ela é boa pra pessoa sem deficiência é boa pra pessoa com deficiência ela é boa pros negócios eu não sei dizer um caso em que eu acho que o nosso trabalho eu acho que quando uma empresa conquista por exemplo a certificação guia de rodas e aquela placa passa a estar pendurada ali na empresa aquilo dá orgulho pras pessoas porque deu muito suor pra conquistar aquilo dá orgulho e lembra elas que agora uma vez conquistadas elas tem que manter aqueles valores porque não adianta nada a placa pendurada na parede se no nosso dia a dia a gente também não trabalhar pra manter os valores acessíveis que a gente conquistou 100% é muito legal por exemplo Bruno você sabe que eu sou aluno da LINC da LINC School of Business pra quem não conhece turma e tem a certificação guia de rodas logo na entrada assim da faculdade então é uma mensagem muito bacana eu acho pra todo mundo que passa para pra ler ali o que que tá escrito já é uma baita mensagem assim pra todo mundo o que que é e até de se engajar na missão como você fala ali do trabalho de base do uso do aplicativo você lê ali se depara tem gente compromissada nisso tenho que fazer minha parte também se engajar nesse propósito sim na placa tá escrito uma ideia quando é boa é boa pra todos adoro essa frase muito boa eu adoro eu gosto dela é muito boa e Bruno a gente tá no pode sonhar e a gente sempre fala que o empreendedor é muito guiado pelos seus sonhos pelos seus objetivos o que que ele sonha conquistar lá na frente e eu queria que você compartilhasse na sua perspectiva Bruno eu sei que o guia de roda você sempre diz isso também tá muito ligado e conectado a sua história pessoal então pode ser um sonho pessoal seu na perspectiva do Bruno como cidadão como indivíduo ou onde você sonha em estar com guia de rodas então pode ser no horizonte de tempo que você quiser estabelecer também a nossa meta romântica é um dia fechar as portas porque eu quero viver num mundo em que não seja necessário uma empresa como a minha nossa muito legal mas até lá eu tenho metas a gente tá quase iniciando um um processo de internacionalização olha que bacana a gente tem clientes locais empresas multinacionais que querem nos levar pra outras regiões do mundo a gente tá em conversas avançadas sobre isso e devemos ter novidades em breve bacana demais mas o guia de rodas tem muito espaço pra crescer porque a gente é muito topo de pirâmide ainda eu acredito que a gente tem muitos serviços pra oferecer pro meio na pirâmide mas o topo ainda não tá explorado tá o meio você chama o que? ah pequenas e médias empresas hoje nós só trabalhamos com enterprise ah é? entendi todos os nossos clientes que estão elegíveis a certificação guia de rodas são grandes grandes empresas empresas a maioria delas listadas na bolsa ah boa são empresas com nível de maturidade maior e vocês já estão entrando nessas pequenas e médias não estamos mas é o que eu é o plano prevejo pro pro médio prazo pro médio prazo muito legal e isso faz parte entra no propósito de ser pra todos né isso é bacana é porque aqui a gente é super parceiro do Sebrae você viu eu dizendo na abertura e a gente sabe que a realidade no Brasil é muito também dos pequenos e médios empreendedores eles que são o motor do país então isso é muito bacana eles não nós nós exato eu tô nessa turma aí exato e eu acho que é muito legal entrar nessa área também nesse público que tem tanta responsabilidade em fazer o país um lugar mais acessível perfeito e Bruno eu acho que seria muito legal também você dá você falou eu gostei muito você falou um pouco do público-alvo assim de quem são os clientes da certificação que são certificados pelo guia de rodas e eu acho que seria bacana você contar um pouco quem são assim dá uma noção de grandeza também dos usuários do aplicativo hoje tem quantos estabelecimentos já avaliados vocês divulgam esses números que a gente que a gente não divulga número sim não a gente tem nós somos uma ferramenta de nicho queiram ou não a gente tem aproximadamente 50 mil usuários ativos animal sensacional e a gente tem avaliações de usuários em mais de 3 mil cidades em quase todos os países do mundo olha majoritariamente a audiência brasileira mas o aplicativo ele é uma ferramenta de utilidade pública e as perguntas como elas não são técnicas a gente também traduziu então assim se você fala português o aplicativo é guia de rodas se você fala espanhol o aplicativo é guia de ruedas se você fala qualquer outra língua o aplicativo é will guide will guide e funciona no mundo inteiro e como a gente usa a API do Google qualquer lugar do mundo que está cadastrado no Google está passível de ser avaliado nossos esforços são direcionados para o Brasil mas de vez em quando a Apple ou o Google nos divulgam naquele app of the day e se acredita que a gente tem usuário ativo no Zimbabue não sei explicar tem mesmo não sei explicar que coisa que legal olha isso também eu acho que é uma lição para os empreendedores em termos de canais já que são de clientes às vezes tem uns canais esses dias a gente também ficou surpreso aqui no Pode Sonhar o Pode Sonhar estava sendo recomendado pela TV Samsung por causa do canal emprego então são os canais que a gente às vezes nem imagina que são relevantes para a empresa isso é legal é e internet tem dessas a gente não sabe para onde vai não sabe exato a própria home screen ali da TV Samsung sabe na Apple TV quando aperta a home estava lá a sugestão de programa muito interessante então isso é muito interessante eu acho que fica é uma baita lição também para os empreendedores refletirem sobre isso onde o produto deles está muito legal Bruno queria te agradecer muito eu que agradeço o papo é bom passa voando passa 50 minutos assim como se fosse 10 eu aprendi muito de verdade eu que agradeço foi muito legal eu que agradeço parabéns pela pela iniciativa sintetizar uma história de vida em 51 minutos não é fácil espero que a turma tenha curtido e conta comigo para qualquer coisa que se precisar para divulgação indicação de futuros convidados estamos juntos claro a gente vai falando Bruno muito obrigado muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui espero muito vocês tenham gostado não se esqueça de curtir esse vídeo se inscrever no nosso canal e do mais importante comentar para a gente o que você achou lembrando que o Podestronair vai lá todas as terças-feiras nosso canal do YouTube Podestronair Podcast em todos os streams de áudio no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes fechou? vejo vocês na próxima e tamo junto e no canal do YouTube e no canal do YouTube Obrigado.